Sejam bem-vindos a mais um vídeo, são duas horas e três da manhã e eu estou reagindo a um canal aqui que é bem interessante, que chama Conhecimento Expandido. Esse canal, na realidade, ele é administrado por um cara que inclusive é um colega meu de faculdade e ele fez um vídeo muito bom mostrando os problemas do raciocínio do Ian, que o Ian vem de uma narrativa histórica e essa narrativa histórica é falsa e usa de uma seleção, um enviesamento da literatura utilizada para a tese que ele ataca. Basicamente, ele fala do negacionismo do Lodomor e ele se utiliza de um livro propagandista, Fraud, Feminine e Fascism, que eu já cheguei a comentar anteriormente, enquanto esse cara é que o Rodrigo Loconti fez uma pesquisa bibliográfica um pouco mais detalhada. Só que tem uma coisa que a gente sempre discute aqui nesse canal, que eu vou discutir em relação a esse vídeo dele, que é o problema da definição dos termos, de ter uma precisão terminológica. Certo? Eu não assisti o vídeo inteiro ainda, mas a gente já vai começar logo aqui pelo começo. Tá bom? Vamos começar pelo começo. Logicamente, de onde você deve começar, certo? Mas vamos lá. Amplamente criticado, mas também abertamente defendido, esse é o principal modelo econômico dominante na sociedade há quase 400 anos. Nesse vídeo, irei falar o que é capitalismo. Opa! E aí? Eu sou o Loconti e esse é o Conhecimento Expandido. Tá dando ressonância. Vou baixar aqui. O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção e na divisão de classes. Tá. Já tem vários problemas nessa definição. E o primeiro eu tenho que dizer que é o seguinte. A pergunta a ser respondida por toda a economia como ciência, por isso que eu falo que a economia não pode ser apenas o estudo dos mercados, é que a gente tem que responder a questão central da economia desde a concepção etimológica da palavra economia é sobre a alocação de recursos na sociedade para atender as necessidades humanas. Existe um reducionismo quando você fala que a economia de mercado vai ao capitalismo. Vamos usar os termos que ele está usando, né? Visa o lucro e a acumulação primeiro, porque a acumulação em si é um meio para um fim e esse fim é o aumento da produtividade que vai melhorar o padrão de vida, fornecendo mais recursos a custos progressivamente menores. E aí, em teoria do capital, eu explico isso através da análise da estrutura de produção na sociedade. Lucro. O problema de você reduzir o capitalismo ao lucro é que você elimina o seu corolário necessário, que é o prejuízo. O lucro é apenas possível, mas ele não é necessário no sentido lógico, ou seja, não é necessário que o lucro seja verdadeiro, ou seja, que exista o lucro. Eu não estou dizendo que exista de maneira generalizada e tudo mais, mas o lucro em si é contingente. O lucro pode existir e pode existir o prejuízo. Assim como o prejuízo também não é necessário, ele é contingente, ou seja, o lucro não é garantido. Então, o lucro é algo que pode acontecer e não pode acontecer, entendeu? Ele é possível. Por que é importante falar que o lucro é possível e não é a regra do sistema? Porque o lucro, assim como o prejuízo, é um mecanismo que vai validar ou falsear a expectativa que os produtores têm acerca do mercado. Que é o seguinte, você tem o cálculo econômico, você tem a moeda, as pessoas demonstrando na sua tomada de decisões o que elas valorizam mais e menos, de modo que aquilo que produz o que é mais urgente e latente em termos de necessidades e desejos dos consumidores e corretamente fazer um julgamento correto sobre as condições futuras dos mercados e as avaliações dos consumidores vai obter lucro, enquanto aquele que fizer avaliações indevidas vai obter prejuízo de modo que os recursos serão realocados através desse cálculo econômico de lucros e perdas. Ou seja, a perda, o corolário do lucro é tão importante quanto o lucro em si, certo? Então, já mata aí essa questão do lucro dentro do capitalismo. E aí você já necessita de uma visão, uma cosmovisão marxista, por que? Porque você já fala que o objetivo é o lucro e a acumulação, e não o atendimento das necessidades humanas, que é o que a economia moderna, mesmo com a instrumentalização matemática, visa responder à alocação de recursos escassos no atendimento da necessidade humana. Até porque essa é a definição de escassez, é a limitação dos recursos face ao potencial ilimitado dos fins. Os fins se replicam, as pessoas nunca estão satisfeitas, certo? Em relação às suas necessidades mundanas. Agora, se a gente pegar aqui um livro-texto, como Mankell, Introdução à Economia, eu estou pegando aqui o Princípios de Microeconomia, né? Dentro da Academia de Ciências Econômicas, se utiliza de maneira indiscriminada o termo capitalismo e o termo economia de mercado. E define-se a economia de mercado, dentro desse livro-texto basilar, em referência, como uma economia que aloca recursos por meio das decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias quando estas interagem nos mercados de bens e serviços. Interessante, né? Que é uma concepção completamente diferente. E como que o Mises define a economia de mercado, que ele utiliza como capitalismo, também como um termo intercambiável? Ele utiliza como a economia baseada na propriedade privada dos meios de produção, algo que está de acordo com esse vídeo, e a divisão do trabalho, propriamente dita. Então, por que eu, Pedro, rejeito o termo capitalismo e não aceito como um termo intercambiável com a economia de mercado? Bom, o ismo nada mais é que uma derivação suvixal, certo? Então, vamos focar no radical. Radical, capital. Capital é o termo mais controverso da história do pensamento econômico, além de capitalismo ser um termo concebido por pessoas que se opõem ao livre mercado como um termo pejorativo, além de ser um termo impreciso, principalmente dentro dessa definição. E por que essa definição, especificamente, é problemática? Essa do vídeo. Além do que eu falei, né? Propriedade privada dos meios de produção, tá ok, beleza, 100% válido. A questão do lucro e da acumulação é problemática porque tem uma concepção plutológica da economia, que não é restrita a Marx, mas também a Smith e a Ricardo, e os clássicos, de maneira geral. Mas primeiro porque existem outras complicações que a gente pode derivar disso daí. Como, por exemplo, a concepção do que é riqueza. Já que estamos falando de concepção plutológica, ou seja, do estudo da riqueza, a economia como estudo da riqueza, a própria concepção de riqueza depende primeiro do conceito de utilidade. Porque nas mercadorias da economia clássica, da economia marxista, que também é parte dos clássicos, para você determinar o que é riqueza, e o próprio Marx também admite isso, você tem que, você não prescinde das necessidades humanas às quais essas mercadorias, essa coleção de mercadorias, visa suprir. Então, já existe aí um elemento de subjetividade no que se determina como riqueza. Porque o que a matéria puramente disponível na natureza não configura a riqueza, e as mercadorias configuram, você pode dizer que é o trabalho, o trabalho seria o meio de transformação. Mas a transformação propriamente dita só é mais valorada e valorada enquanto riqueza, exatamente pela necessidade que é atendida pelo seu uso. Agora, outra complicação que existe nessa concepção, é que ele falou, por exemplo, que o capitalismo é um sistema que separa a sociedade em classes. Certo? Você pode dizer, por exemplo, que o feudalismo, os meios de produção estavam na propriedade privada dos senhores. E você tinha uma sociedade separada em classes que eram castas. Você tinha capitalismo nessa época. Então, você já vê que existe uma imprecisão terminológica, até mesmo na acepção histórica que o termo tem. E aí precisa-se definir o que são classes, em primeiro lugar. E se a gente não definir o que são classes, a gente não consegue delimitar o escopo de aplicabilidade das classes. Então, você pode falar que antigamente era burguesia e proletariados, comerciantes e os que vendem a força de trabalho. Você poderia dizer que numa economia moderna, por exemplo, que a gente tem pessoas que vendem serviços e pequenos produtores, a gente teria a mesma sociedade que só tem essas duas classes, porque o Marx já dizia que ela era simplificada nessas duas classes. Ah, então você pode colocar, por exemplo, em termos de classe por nível de renda. Mas isso é uma classe? Você só está separando o nível de renda e dizendo que aquilo é uma classe. Mas o que determina a classe? Qual que é a essência do conceito de classe? Entendeu? Como existem várias complicações terminológicas, desde a etimologia até da concepção que é feita aqui nesse vídeo? Sigamos. Nesse vídeo, irei trazer um resumo sobre a história desse modelo, bem como suas principais características, duro de forma imparcial e isenta de opinião. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like. Ô, gente, eu sei que eu sou o homem do 2X, me perdoem de coração. E se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, Tá, aqui tem o Jabazinho, o ecumenista. Bom, aqui tem basicamente uma questão de HEG, né? História Econômica Geral. Minha questão é mais conceitual. Será que eu vejo tudo, cara? Vamos lá. Que HEG, eu acho que ele está falando aqui, baseado no size e size, que é um que eu tenho, inclusive, que começa do feudalismo. Mas vamos lá. Bom, eu vou fazer fora da ordem, então. Primeiro eu vou ver definições e características, que eu acho que isso daqui é o crucial. O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro, a acumulação de riquezas, e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Esses meios podem ser máquinas, terras ou instalações industriais, por exemplo, e tem a função de gerar renda por meio do trabalho. Há duas classes sociais principais nesse sistema. Tá vendo? Ó, gerar renda por meio do trabalho. Então você já tem uma concepção clássica plutológica de capitalismo. Eu não diria nem marxista, clássica plutológica dos economistas clássicos, propriamente ditos. Capitalistas, ou burgueses, e os proletários, ou trabalhadores. Os capitalistas são os donos dos meios de produção. Eles empregam os trabalhadores e a eles pagam os salários. Os proletários, por sua vez, oferecem sua mão de obra para realizar determinado trabalho em troca de uma remuneração. É interessante notar que teórica... Muito bem, estamos vendo realmente a estratificação de classes do materialismo histórico. Então é realmente aquele problema, né? Principalmente quando você tem uma... Você ganha a complexidade de funções cataláticas, né? Funções dentro da economia de mercado Que não se restringem a essas relações da economia industrial antiga, né? Teoricamente, no capitalismo, a comercialização dos produtos é realizada por um livre mercado Com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Com dúvida, na prática, é difícil de achar um país que segue... Ó, então ele já tem a concepção do que é uma economia de mercado pura aqui dentro, né? O livre mercado. E aí existiria um problema de você colocar aquelas famosas... Adjetivações e locuções adjetivas a capitalismo Porque aí sairia do escopo de aplicabilidade, né? E aí que entra o que eu falo dos tipos ideais da economia moderna. Você tem economia de mercado, economia planificada e economias mistas Que compartilham de várias formas de intervenção diferentes. O Hoppe tem, por exemplo, no TSC, vários tipos ideais de intervencionismo que ele chama de socialismo, né? Mas poderíamos chamar de estatismo, talvez. Na qual a realidade comporta vários elementos desses tipos ideais de maneira diferente na realidade concreta, né? Então é importante a gente olhar que assim... Ah, não, não existe capitalismo na vida real. Depende do que você entende por capitalismo. O problema realmente tá na forma que se concebe o conceito e essa forma é plurívoca. Várias pessoas entendem de maneira diferente. E dependem muito mesmo da visão de mundo e visão econômica das pessoas. Ah, só um ponto, tá? A gente tem economias mistas no mundo inteiro, né? Algumas tendem mais ao mercado e outras tendem mais a formas de intervenção múltiplas, tá? Então, as economias reais devem ser analisadas como economias mistas, tá? Algumas mais livres que as outras. Nova Zelândia. Outros países têm ações no sentido de planejar a economia com investimento do Estado em setores determinados, como a Coreia do Sul, por exemplo. Dessa forma, existem tipos de capitalismo, como o liberal e o intervencionalista. Porém, é importante notar... Viu só? Aí você já entra, mais uma vez, na imprecisão terminológica. Tá que mesmo com mais ou menos intervenção do Estado, ambos os modelos são capitalistas, graças à propriedade privada presente naqueles locais. Assim, o capitalismo é o oposto do socialismo, pois este defende a propriedade social dos meios de produção e não a propriedade privada. O social... Viu? É um termo problemático. Não tem como dizer que capitalismo não é um conceito problemático. O capitalismo, inclusive, possui um vídeo próprio aqui no canal. De forma geral, essas são as principais características do capitalismo. Propriedade privada dos meios de produção. Para a produção do capitalismo, historicamente foi necessário que o Estado garantisse a propriedade privada. Com a propriedade privada garantida, os capitalistas podem utilizá-la da forma como desejem, afinal, são os donos desses recursos. Enfim, você tem um monopólio da produção de segurança para defender os direitos de propriedade privada, mas isso não implica em ser uma condição necessária, porque aí você estaria tirando da possibilidade uma necessidade. Você estaria inferindo que esse é o único método possível baseado na contingência histórica. Busca pelo lucro e pela acumulação de riqueza. O objetivo geral do capitalismo... O que é um salto indutivo, querendo ou não. É a obtenção dos lucros cada vez maiores, e esses lucros são decorrentes do trabalho dos proletários nos meios de produção. Para a maximização do lucro, é comum que os donos dos meios de produção... ...e esses lucros são decorrentes do trabalho dos proletários nos meios de produção. O que é a utilidade marginal? A utilidade marginal é uma teoria do valor econômico. A teoria do valor do trabalho é outra teoria do valor econômico. Quando você aprende utilidade marginal em micro, você está aprendendo uma teoria do valor econômico que é mutuamente excludente com a teoria do valor do trabalho. Então, se você fala que o lucro é oriundo do trabalho, você tem que rejeitar a concepção moderna de economia, principalmente a teoria do valor da microeconomia. E ele é um estudante de economia. Ele estudou microeconomia. Ele é meu colega, certo? Então, ele tem que abertamente falar ó, eu adoto o conceito marxista de teoria do valor do trabalho, mas eu não sei se ele tem noção dessas distinções da teoria do valor econômico. Entendeu? Essa concepção de capitalismo inteira coloca dentro dessas concepções de teoria do valor do trabalho, que pode sim ser a marxista, pode ser a do Ricardo, e pode ser a do Adam Smith, e cada uma dessas difere entre si em algumas idiosincrasias, em algumas características mais precisas da teoria do valor do trabalho. E no caso daqui seria a exploração, seria a mais-valia. Só que o problema que eu sempre falo da teoria do valor do trabalho é que usando a lei de ferro dos salários para explicar a formação dos salários, baseada num conjunto de mercadorias, que forma o chamado mínimo de subsistência, que pode variar contingentemente na história. Esse conjunto de mercadorias, cada uma dessas mercadorias individualmente, é determinada pela quantidade de horas de trabalho para construir essas mercadorias, certo? E para construir essas mercadorias, o trabalho socialmente necessário numa relação de trabalho assalariado nada mais é do que determinada pela quantidade de horas de trabalho para produzir essas mercadorias do mínimo de subsistência, que não necessariamente são só os bens de consumo que poderiam ser encontrados na natureza, por exemplo, como alimentos, mas os alimentos também têm o trabalho, o trabalho agrícola, etc. Mas, de maneira geral, esse conjunto historicamente contingente de mercadorias também é determinado pelo valor do trabalho e aí você entra num regresso infinito. Deste modo, a teoria do valor do trabalho entra numa circularidade. Se você colocasse como o produto marginal, por exemplo, da economia moderna, mesmo que a gente aceitasse que isso não fosse mutuamente excludente, porque ele já tem uma visão teleológica de economia, mas daríamos essa colher de chá, por exemplo. O produto marginal nada mais é do que a quantidade adicional de mercadorias que você tem pelo emprego de uma unidade adicional de um fator de produção. Então, deste modo, você ainda estaria quantificando em termos da mercadoria. E aí você novamente entraria nesse círculo. Então, o problema do valor do trabalho é que ele entra, um dos problemas, existem vários problemas, mas o problema crucial que eu sempre aponto é essa insolúvel circularidade. da teoria do valor econômico, tem problemas de contabilidade intertemporal dos bens produzidos, os insumos de produção, bens intermediários, de bens disponíveis para consumo presente, bens disponíveis apenas no futuro, passando pelo processo de produção, existe uma diferença intertemporal e várias outras coisas. E o maior problema também da teoria da mais-valia, além da fundamentação nessa teoria circular do valor econômico, é que a mais-valia não explica os prejuízos por si próprio. Como eu falei, existiam três hipóteses. Ah, eu acho que eu gravei aquele vídeo do meu texto lá, mas eu não upei porque teve uma parte posterior que ela estava meio mal explicada. Mas eu vou abrir o medium aqui no celular, eu vou fazer uma breve leitura das três possibilidades, três hipóteses de explicação de prejuízo dentro da teoria do valor trabalho, as minhas anotações aqui, que às vezes são boas, às vezes só podem ser confusas. Vamos ver. Ah, está falando das quatro causas do Aristóteles, eficácia e causão, valor implica em uma sanção negativa. Bem. Aqui, achei. Por outro lado, essa teoria também se complica ao explicar o papel conjunto dos prejuízos como parte sistemática de ajuste no processo de mercado, de modo que em sua concepção existam três possibilidades. Na média do processo global, está no livro 3 do Capital, os lucros de certas firmas compensam as perdas de outras. Mas isso não quer dizer nada, visto que o custo de oportunidade das despesas dos consumidores implica na redução de consumo na mesma proporção em outros mercados. Segundo a possibilidade, o prejuízo pode ser uma desvantagem na implementação de uma tecnologia nova que reduz o custo médio, o que é plausível apenas para produtos homogêneos e é um caso específico que não implica na generalidade da existência das perdas, tal como a dos lucros. Terceira, o prejuízo pode ocorrer como uma deficiência no consumo causada pela tese do empobrecimento progressivo, mas é problemática ao perceber que o salário real aumenta com o aumento da produtividade e se refere também a um caso especial. Por que o salário aumenta com o aumento da produtividade do salário real? É porque você suponha que o seu salário nominal se mantenha fixo, você consegue a mesma quantidade de moedas por hora de trabalho, mas a quantidade de bens e serviços aumentou. De maneira geral, o produto agregado, digamos assim, para simplificar, aumentou. Se o produto agregado aumenta e o seu preço vai diminuir por conta da vontade de liquidar os estoques, porque as pessoas não vão estar dispostas a consumir essas unidades adicionais ao mesmo preço, você reduz os preços, a média de preços, isso pode ser em cada mercado que você tem um aumento de produtividade, eu estou dizendo para explicar de uma maneira mais generalizada, mas é claro que isso vai se aplicar de maneira heterogênea na realidade. Essa queda de preços vai aumentar o poder de compra da unidade monetária, você vai poder comprar mais com a mesma quantidade de moeda, entendeu? Por isso o salário real aumenta essa diferença entre preço real e preço nominal, certo? É a maneira que a deflação vai aumentar o poder de compra da unidade monetária e, portanto, vai aumentar o salário real. E o salário nominal poderia cair, se a gente pensar em não tirar essa hipótese de rigidez de preços, mas, ainda assim, o salário real poderia, ainda assim, aumentar, apenas ser atenuado com a queda no salário nominal. Mas, ao mesmo tempo, isso evitaria que causasse desemprego, a falta de rigidez salarial, entendeu? Enfim, é isso. Até porque ia reduzir o custo de produção com a queda no salário, né? Mas se vai, se o aumento do salário real vai mais que compensar ou não, a queda no salário nominal vai mais que compensar ou não o aumento do poder de compra da unidade monetária vai depender da produtividade marginal do trabalhador, que vai ser estimada imprecisamente pela FIRA. Para maximização do lucro, é comum que os donos dos meios de produção reduzam ao máximo os custos de suas atividades e elevem os preços dos produtos ou serviços o quanto for possível. Pera aí, calma aí que eu mosquei aqui. Só um momento. Tá, então a gente já viu que não, porque a teoria do valor do trabalho tem problemas muito graves, certo? Então, é decorrente da correta previsão acerca da valoração dos consumidores dos bens finais em relação à valoração das firmas que demandam fatores de produção no presente. É isso. É comum que os donos dos meios de produção reduzam ao máximo os custos de suas atividades e elevem os preços dos produtos ou serviços o quanto for possível. É, mas o quanto for possível depende realmente do atendimento das necessidades dos consumidores da maneira que eles estejam mais dispostos a pagar valores maiores pelos produtos. Vale definir o que é oferta e demanda. Eu tenho um vídeo também aqui no canal lendo um texto em que eu fundamentei a lei da oferta e demanda na teoria do valor subjetivo. Não inteiramente subjetivo. A utilidade marginal, ela estabelece um vínculo entre a objetividade da limitação dos meios, dos bens econômicos, para a consecução dos fins subjetivos. Então, existe uma relação de antinomia na utilidade marginal em que ela se torna, em parte, objetivo e em parte, subjetivo. Para os produtores, quanto mais alto o preço do produto, mais interesse eles têm em vendê-lo. E, por consequência, maior a quantidade ofertada. Pelo lado da demanda, o comportamento é oposto. Peraí, acho que ele explicou. Vamos aí. Bom, corretamente definiu as curvas de oferta e da demanda. Não há objeções a serem feitas nesse sentido. Então, perfeito. O sistema capitalista substitui as relações serviços e escravotratas dos séculos de feudalismo. No sistema capitalista, os proletários trabalham para os burgueses e recebem um salário em troca de sua força de trabalho. O trabalho assalariado é fundamental para a manutenção do sistema. Afinal, é com o salário que os trabalhadores compram bens e serviços. Ele até falou que, por exemplo, no socialismo você poderia ter função gerencial, mas a função gerencial em si já implicaria numa relação hierárquica. O problema, por exemplo, é que na economia de mercado, para não usar esse termo analiticamente problemático, que é o capitalismo, você tem uma... não apenas as funções gerenciais em si, mas a função do empreendedor justamente é essa alocação qualitativa baseada em estimativas por acúmulo de experiências e conjectura incerta sobre o futuro do estado do mercado em relação à duração do período de investimento daquela firma, até receber os retornos pelo capital investido, entendeu? É assim que o empreendedor se insere na estrutura de capital. Opa, voltando. De uma forma geral, são consideradas as principais vantagens do capitalismo as seguintes. Competição reduz o valor dos bens de consumo. Nos mercados, onde há grande concorrência, as empresas competem entre si para vender mais seus produtos. Como o preço é um dos principais fatores de decisão de compra dos trabalhadores, as empresas adotam estratégias para diminuir o preço final. Os preços mais baixos podem aumentar o acesso de bens de consumo, que seriam mais caros em um mercado não competitivo. Empresas eficientes. A eficiência das empresas também está intimamente relacionada à competição. Como os consumidores têm a liberdade de escolher as empresas para comprar um bem ou contratar um serviço, é lógico que eles busquem aquelas que, além do menor preço, tenham um melhor atendimento, uma entrega mais rápida, etc. Inovação. O capitalismo gera uma dinâmica em que os empreendedores buscam constantemente desenvolver novos produtos e serviços para satisfazer ou até criar necessidades e, então, obter lucros a partir deles. Então, sobre a criação de necessidades, é só ver o artigo do Hayek, lá, o non-sequitur do efeito de dependência. Devo colocar, ele só tem em inglês, non-sequitur of the dependence effect. Muitas opções de escolha para os consumidores e novidades surgindo constantemente. Consumidores são livres para escolher. Nesse mercado de alta concorrência entre as empresas e grande diversidade de produtos e serviços oferecidos, o consumidor irá analisar as ofertas e decidir o que deseja de coerir. É claro que sua liberdade está relacionada ao seu poder de compra, mas, considerando essa limitação, eles têm a liberdade de escolha. E agora? É, seria a maximização de utilidade sob restrição, né? É claro que essas hipóteses, assim, na vida real são bem diferentes. Se a gente levar em consideração as críticas do modelo neoclássico, etc., mas, de maneira geral, isso daí é um ponto positivo, né? Mas aí, eu não vou ser o chato de falar que vamos conceituar liberdade positiva e negativa, tá? Vamos dar essa colher de chá. Até porque o conteúdo desse canal é muito bom, cara. Eu vou até parabenizar aqui o Loconte, porque ele realmente faz um conteúdo muito bom. Ele já desmentiu algumas falácias de outros canais, até mesmo o Imperios AD cometeu alguns escorregões, mas até no vídeo de correção do Imperios AD. Tanto o Imperios AD cometeu uns escorregões que vem um pouco desse tom humorístico dele mesmo, mas o Loconte também cometeu alguns erros na correção do Imperios AD. Eu cheguei a comentar também naquele vídeo, mostrando alguns problemas, que são problemas conceituais de história do pensamento econômico. Eu vejo que os erros mais são em relação aos conceitos propriamente ditos, né? Do que, às vezes, checar as fontes, etc. Principalmente em relação à história, ele tem alguns conteúdos interessantes. Mas é mais essa questão mesmo que eu tô batendo, tá? Que é algumas coisas que podem melhorar no conteúdo. Até realmente pra melhorar o conteúdo dele, né? Um conteúdo que já é bom, sempre pode melhorar. É interessante, porque a questão do monopólio vai ter... Eu vou fazer mais alguns vídeos adicionais sobre o monopólio, só explicando, tá? Eu tô com a cama offline, realmente, porque eu tô de pijama aqui. E tá próximo da hora de dormir. Já passou da hora de dormir, né? Mas, enfim. Ah, crises econômicas também. Vocês podem olhar um vídeo da crise de 29. E os vídeos sobre a estrutura do capital, que eu falo um pouco da questão dos ciclos econômicos. E explico, né? Quais são os problemas da concepção que geralmente é feita. A dinâmica do capitalismo leva a economia a momentos de crescimento e recessão de maneira cíclica. Isto é, em alguns momentos se produz e se vende muito e há uma oferta de empregos. E em outros... É, isso não é problema do sistema econômico, né? Isso daí é problema de teorias macroeconômicas que não tem uma teoria do capital. Ocorrem crises econômicas. As mais famosas crises do sistema capitalista foram a depressão de 1929 e a crise de 2008. A crise de subprime eu já tenho até slide pronta. Eu queria adicionar mais referências. Eu tenho que dar mais uma pesquisadinha pra colocar nas referências finais pra vocês. Pra enriquecer. Assim como a de 29 era mais rica nas referências, essa daqui perdeu um pouco isso. A primeira foi uma crise de superprodução. A segunda foi uma crise financeira. Resultado de um colapso no sistema de especulação dos Estados Unidos. Desigualdade social. Como o principal objetivo do capitalismo é a obtenção de lucro e acumulação de riquezas. É, desigualdade social não necessariamente é um problema, né? Eu já cheguei a comentar isso algumas vezes, né? Ela é reflexo da própria heterogeneidade da sociedade. O problema é que ela pode ser intensificada por políticas intervencionistas. E isso é problemático, lógico. Porque impede que outras pessoas mais pobres tenham oportunidades. E também vou fazer umas pesquisas mais legais pra resolução da pobreza. Através de ação institucional não coercitiva. O que ocorre nesse sistema é o enriquecimento de uma pequena parcela da população. Geralmente, os proprietários dos meios de produção. O que cria uma grande distância entre as classes sociais. Externalidades negativas. Um conceito importante em economia são as externalidades. Elas... Tem vídeo de externalidades no curso de microeconomia. Talvez eu trate com outros livros, trestos do Pindy, do Mare. Mas geralmente vem de má definição de propriedade. E pode ser resolvido com instituições de normas e sanções, né? Assim como a Elinor Ostrom tem um trabalho bem legal. Inclusive trabalho de campo mostrando a melhor forma de administrar fora de mecanismos de mercado e fora de mecanismos estatais os recursos comuns, como o próprio meio ambiente. São efeitos colaterais de uma decisão que recaem sobre aqueles que não estão envolvidos na ação. Uma das externalidades negativas mais comuns do sistema capitalista é a poluição. Muitas empresas, ao visarem o lucro, acabam por liberar poluentes na natureza, contaminando o ar, a água e o solo, por exemplo. O que prejudica a população como um todo. É, má definição de propriedade. Brechas legais, etc. Bom, pessoal, o que foi esse? O que foi o teu crítico? Mas bom, interessante, né? Espera aí, volto. Opiniões críticas, eu acho que ele vai falar nos comentários. Cara, de HEG, velho. HEG, eu vou precisar pegar a bibliografia do SAIS e SAIS e algumas bibliografias adicionais. Tá, pra falar da questão de HEG. Acho que o vídeo vai ficar muito longo se eu abordar essa parte de HEG agora. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tá gravado. 34 minutos. Ah, foda-se. Vamos ver, velho. Se eu tiver alguma coisa pra pontuar e deixar passar, eu não vou me perdoar. O sistema capitalista começa a surgir com a decadência do sistema feudal. O feudalismo teve início no século V e durou até o século XV, quando o capitalismo começou a tomar forma. O feudalismo era um sistema de organização econômica e social vigente na Europa Ocidental da Idade Média, baseado na posse de terra e em estamentos. Estamentos eram classes sociais estáticas, não havia mobilidade. As três classes do sistema feudal eram nobreza, o clero e os servos. A produção do feudalismo era caracterizada pela autossuficiência. Porém, com o crescimento populacional, surge também o desenvolvimento das cidades e das atividades comerciais. Nesse momento, apareceram feiras livres, que eram espaços onde as pessoas levavam seus produtos para comercializar. Acho que uma maneira que a gente pode conceitualizar a classe social seria as próprias funções que são exercidas por essas classes, mas ainda assim me parece um pouco impreciso. Seriam categorias dentro da ordem social. Categorias que exercem funções definidas dentro da ordem social, digamos assim. O que não é tão assim, dentro das funções cataláticas, só a propriedade dos meios de produção, etc. Mas a gente poderia definir as funções cataláticas como funções que os indivíduos assumem em diferentes momentos na economia do mercado. Tanto como ofertantes de mão de obra, quanto consumidores, quanto várias outras funções, como aqueles que fornecem poupança, ofertam poupança dentro do mercado de fundos imprestáveis. Tanto poupança monetária, quanto poupança real, enfim. As funções cataláticas dependem muito da tomada de decisão do indivíduo, propriamente dito. E ele pode assumir todas elas. E muitas vezes ele vai assumir tanto de demandante quanto ofertante, necessariamente, para poder sobreviver dentro do sistema. Mas realmente, as funções cataláticas, eu não sei se elas se aplicariam como classes justamente porque os indivíduos em si, eles podem exercer várias dessas funções ou todas elas dentro da economia de mercado. Dentro da atividade comercial, surge uma nova classe econômica, a chamada burguesia. Essa mudança foi um dos principais acontecimentos para a transição da Idade Média à Validade Moderna e da decadência do feudalismo e início da primeira fase do capitalismo. O capitalismo comercial é a primeira fase, também chamada de pré-catalista. Naquele momento, ainda não havia industrialização e o sistema estava baseado em trocas comerciais. O modelo econômico adotado nesse período foi um mercantilismo, que é considerado por historiadores um modelo de transição do feudalismo para o capitalismo. As principais características desse modelo são o controle estatal da economia, o rei controlado do mercado, o protecionismo, proteção do mercado interno, o metalismo, a cúmula de metais preciosos e a balança comercial. Na verdade, o metalismo seria a concepção econômica de que o metal em si é a riqueza. Bom, o meio de troca é a riqueza. Tá? E o... Cara, na verdade, eu posso estar enganado, porque em HPE existia uma controvérsia sobre isso, sobre a questão do valor da moeda, que agora eu posso estar enganado mesmo. Seria o valor intrínseco da moeda. Bom, tinha uma discussão entre os economistas clássicos e os fisiocratas contra os mercantilistas nesse sentido, mas agora eu posso estar enganado em relação à denominação na história do pensamento econômico. Eu realmente não lembro, tá? Mas, do lado dos mercantilistas, eles acreditavam que a riqueza das nações não estava nos bens e serviços que atendiam as necessidades das pessoas, mas propriamente no acúmulo de meio de troca, nos metais preciosos. É, assim, se você pegar, por exemplo, a lei das vantagens comparativas do David Ricardo, você percebe que a cooperação é mais eficiente do que a exploração. Principalmente se você levar em consideração, como eu falei, aqui no Brasil tem o exemplo do Barão de Mauá, que era muito mais produtivo com trabalho assalariado do que o regime escravista, etc. Mas, na teoria, dá para a gente comprovar isso também. O meu vídeo de micro 1 sobre vantagens comparativas acho que não ficou muito bom, porque eu cometi uns erros de cálculo lá, porque eu fazia pelo macete e depois eu mostrei a regra normal. Eu meio que me confundi na regra normal pela forma que eu montei o cálculo, que não foi a maneira mais adequada. Mas eu fui corrigir logo no vídeo posterior e na descrição. Mas eu explico matematicamente, com as minhas limitações da época, essa relação das vantagens comparativas. E, lógico, tem as vantagens absolutas, que aquilo que você é mais produtivo, você vai ter uma vantagem em relação às outras pessoas. E a vantagem comparativa significa que você consegue ser mais produtivo se você se especializar naquilo que você é comparativamente melhor, porque você reduz o custo de oportunidade. Então, essa ideia de que é necessário para a economia de mercado se estabelecer a exploração mercantilista e o imperialismo, isso daí é balela, isso daí é uma mera questão de contingência, não é uma questão de necessidade. A necessidade é exatamente o processo produtivo, produzir mais com menos. Através desse processo de descoberta tecnológica, e não só descoberta tecnológica, mas de acúmulo de excedente de produção sob consumo. Sobre o iluminismo, ver meu vídeo de antiliberalismo conservador e os liberalismos, que já vai explicar muito. Inclusive, a revolução não foi burguesa, tinham muitos nobres que defendiam os ideais da revolução iluminista. Isso é verdade, as jornadas de trabalho eram brutais. Então, o Marx realmente tinha um ponto na época dele, na influência da época. Isso daí que é a Times Square? Antigamente? Mano, a Times Square é top mesmo. Os caras que moram nos Estados Unidos falam que é uma bosta, mas eu queria muito conhecer a Times Square. Tipo, é um sonho de todo o Tupiniquim. E a Neves que choras. É, agora eu falo a competição, depois eu falo a monopólio, não sei. Tá meio estilo trabalho de escola mesmo. É, então, produzir riqueza por especulação, você não entende o problema, cara. Toda ação, ela é uma especulação em relação ao estado de coisas futuros, né? O que acontece é o seguinte, no mercado de loanable funds você tem oferta de poupança, e essa poupança monetária tem que refletir uma poupança real, que é o excedente de produção sob o consumo, que é o que vai ser investido em termos de recursos, né? Não monetários, insumos, fatores de produção não humanos, pra construção de bens de capital e aumento da divisão do trabalho entre o próprio capital, né? A divisão, a especialização do capital, digamos assim. Que vai aumentar a produtividade, mas inicialmente vai necessitar de um reajuste dentro da estrutura de capital. Então, assim, fala que a especulação seria você entrar num preconceito popular que nada tem a ver com uma explicação propriamente de análise econômica. A história, como solução, foi proposta uma intervenção maior na economia, seguindo o sistema econômico keynesiano. Junto dele, também foi aplicado... Também, uma completa simplificação, também. É porque é uma história resumida, né? Mas a questão do Keynes também voltar lá, na questão da crise de 29 que eu falei, né? E a crise de 21 também, que geralmente é ignorada, porque foi... Cara, os caras falam que o Hoover era ortodoxo, cara. Que o Hoover, que porra, se endividou pra justamente fomentar o consumo na economia, sabe? Tem dados estatísticos comprovando isso, sabe? E os caras continuam na narrativa de que não, foi o keynesianismo que salvou a economia de mercado. Ah, pelo amor de Deus, cara. Na verdade, o Welfare State veio numa agenda junto com o keynesianismo, mas o keynesianismo basicamente diz que o Estado tem que aumentar as despesas, principalmente gasto com investimento, etc. Mas aumentar os gastos públicos de forma a suprir deficiência na demanda, inclusive ele tem que aumentar a tributação e compensar isso em gastos públicos pra fomentar a atividade econômica em momentos de incerteza, momentos de recessão, basicamente. Isso é a simplificação das simplificações e da simplificação da tese keynesiana. Existe um modelo, esse modelo também simplifica e perde algumas coisas do que o keynes fala, mas assim, a grosso modo do grosso modo do grosso modo, assim como esse resumo histórico é bem a grosso modo, essa é a ideia do keynes, esse é o remédio do keynes, né? Porque a teoria dele é muito mais do que isso. O neoliberalismo perde forças e a ideia de Estado mínimo e pouca participação estatal na economia retorna. Assim como os liberais, os defensores do neoliberalismo, acreditam que as regras do mercado vão garantir o crescimento econômico. O neoliberalismo possui um vídeo próprio aqui no canal. Atualmente... Depois a gente lê o termo de Stanford pra neoliberalismo, caramba. Mas eu ainda cringe um pouco com esse termo. Vamos lá. É comentado sobre o capitalismo informacional, que não seria uma nova fase do capitalismo, mas sim o novo momento do capitalismo financeiro. O capitalismo informacional é caracterizado pela globalização e pelos avanços nas tecnologias de informação, na aceleração e crescimento dos fluxos de informações, pessoas e mercadorias. Bom, acredito que tenha sido isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal. Se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos. Enfim. Eu quero que realmente o Holoconte não leve isso pro pessoal. Até porque, assim... Eu gosto do conteúdo dele. Não é pelo fato da gente se conhecer que ele precisa achar que eu tô tentando ser... Nossa, eu queria pagar de gostosão e tudo mais. Até porque eu também sou uma pessoa que está buscando conhecimento. Mas são coisas que podem, assim... Ser melhoradas dentro do conteúdo, entendeu? Que ele entenda mais como uma coisa sobre a qual ele pode trabalhar pra melhorar ainda mais o conteúdo dele. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Quem não acreditar, fiquem com a força do Obi-Wan Kenobi. Boa noite pra todos. Boa noite pra todos.